Bom, estamos por cá, hein? Olha só, Tô na Mídia recebe hoje aqui. Eu costumo perguntar para as pessoas, para os artistas de onde eles são, mas no caso desse cara aqui, eu tenho a propriedade de dizer que eu sei. Bem-vindo ao canal Tô na Mídia. Assista agora a mais um vídeo exclusivo. Claro, porque já estive lá na cidade dele. Lá na Conceição... Ah, Conceição, não é Conceição. Tô tirando onda. Mas será que você sabe dele? Railando os teclados, o homem do Piauí, o vaqueiro do amor do Piauí agora, né? Obrigado por ter vindo nos visitar aqui, hein, cara? Ô, meu parceiro Claudel Lopes, eu que agradeço o convite seu e toda essa rapaziada, a galera massa da Tô na Mídia, né? Estamos por aqui hoje, né? Para bater aquele bate-papo e, inclusive, você conhece bem o Piauí, conhece a nossa história. Eu falei Conceição, mas não falei a cidade certa, porque era para zoar um pouquinho, para tu me encher o saco, mas fala o nome da tua cidade aí. Ah, estamos lá de Conceição do Canindé, Piauí. Você conhece lá, você já esteve. Você esteve na cidade vizinhas lá, Simplicio Mendes, esteve na nossa cidade, Conceição do Canindé. Então, Railando os Teclados, hoje, o vaqueiro do amor, estamos aqui hoje para a gente falar um pouco, bater um bate-papo com você, toda a rapaziada da Tô na Mídia. Qual é a tua trajetória aí na música? Tu começou aqui em São Paulo, conta aí, ou já veio de lá do Piauí, já nessa pegada musical? Meu parceiro Claudê, hoje, falar como a gente começou, né? Para mim, hoje, é gratificante falar disso, que mais de 20 anos de carreira, a gente começou lá no Piauizão mesmo, né? No sertão nordestino, Conceição do Canindé, onde a gente começou. A gente trabalhou um tempo lá, há 20 anos atrás, e depois a gente fomos para Picos do Piauí também, a gente encontrou um empresário lá. Falou em Picos, eu tenho que lembrar do nosso amigo, nosso amigo Oswando Barros, o homem que tem, na casa dele, tem o melhor doce de caju do Piauí, viu? Eita! Ela é lá em Picos? Então isso é bom, vamos mandar um abraço para a galera de Picos, né? E lá a gente morou mais de ano em Picos, onde eu encontrei um amigo lá, o Miranda, que de lá também a gente foi morar uma parte do nosso tempo em Piranga, do Piauí, mandar uma abraço para a galera de todo o Piauizão, depois ficamos também o tempo em Paulistana, Simplicio Mendes, onde você já esteve, marcando presença. Então, a história do Railan começou lá no Piauí. E você começou, Railan dos Teclados, você hoje ainda continua no teclado ou só o teclado compõe o nome? Claudio, boa pergunta. Hoje, até o momento, o projeto Railan dos Teclados, durante esse tempo que a gente vem batalhando na luta, Railan continua tocando o teclado, mas agora a gente está indo no novo projeto, um projeto que agrega agora, é uma parceria aí com Robson Cabral, Cabral Mils. O Robson, para a galera que não conhece aí, que também que conhece, é o irmão do Roberto dos Teclados. Então, a gente está num projeto novo aí, que agrega o Robson, o meu parceiro, que a galera conhece também aí, o Chachaga dos Teclados, e outro parceiro nosso aí da Bahia, Tigrão Produções. E eles estão com o projeto agora, de colocar o Railan cantando na frente, cara, e de botar um tecladista. Vamos ver se o vaqueiro vai sair bem. Como é que começou a sua trajetória no teclado? E quando você conseguiu o teu primeiro teclado, como é que foi? Ei, meu amigo Claudio, rapaz, eu até estive domingo, falei de você lá para o nosso amigo Veloso, né? Raimundo Veloso. Raimundo Veloso. Quero mandar um abraço para a galera da Vila Califórnia. Foi lá, quando cheguei em São Paulo, né? Em 2005, 2006. Eu ainda não tinha meu teclado nessa época, né? Mas aí eu conheci esse cidadão, Raimundo Veloso. Foi um presente na minha vida naquela época, que ele teve a coragem de financiar um teclado para mim naquela época. E foi aí onde eu comecei a ter o meu primeiro teclado. Na verdade, eu já tocava um pouco de teclado lá no Piauí, mas ia me aprimorar mesmo em São Paulo. E foi nessa época aí que eu comecei a ter essa ideia de colocar Railan nos teclados. O teclado. E lá no Piauí, você tocava, como? Tinha acompanhamento? Tinha uma banda que fazia contigo? Como é que era? Porque eu sei que lá, os inícios lá dos artistas são bravos, hein? Naquele terrão para ir para aquela cidade. Pois é, Claudio. Teve uma época do Piauí, assim que eu comecei, eu já era cantor de frente naquela época, né? No Piauí, né? E aí a gente trabalhou por um certo tempo cantando, né? Nos palcos da vida, cantando de frente. Mas depois eu, né? Tenho uma pausazinha, comecei a mexer um pouco no teclado. E aí não deu mais certo cantar de frente. Eu tive que seguir a minha carreira solo. E aí foi onde começou. Eu tocando um pouco o teclado na época no Piauí. E como eu lhe disse, aí vim acabar de me aprimorar mais um pouco na grande São Paulo, na terra da garoa. Como é que foi a sua chegada aqui em São Paulo? Eu digo, chegada musical. Há já visto, railando os teclados. Existia tantos tecladistas e tantas casas de show. Como é que você se viu para poder entrar no mercado assim? Olha, Claudio, como todos, né? Nordestinos que vêm de lá, vêm com aquele sonho, né? De fazer o nome numa grande cidade como São Paulo. E na época a gente... Era muito empolgação, né? A gente via muitos conhecidos, estourados na época. Aí eu dizia, rapaz, eu acho que eu quero ser estourado também. Só que a realidade era outra, né? Não era só pegar o teclado e começar a tocar e já fazer sucesso, né? Para a galera que está aí do outro lado. Olha, o Railano tem 22 anos de estrada, de carreira aí, né? Já passei por muitas experiências na vida. E hoje estou aqui sendo entrevistado por meu amigo Claudê, galera da Tô na Mídia. Aí na época, Claudê, a gente chegou, começou a tocar o teclado. Depois a gente encontrou aqui uns parceiros dizendo ser empresário no tempo. Montaram um grupo, né? Passei a ser cantor de frente de novo. Aí não deu certo, voltei para o teclado de novo. Aí quando... Cheguei em 2005 aqui. Quando foi 2007, mais ou menos, eu tive que voltar para o teclado de novo. E estou até hoje no teclado, né? E como eu lhe disse, agora que surgiu esse novo projeto aí com o Ropes Cabral. E agora a gente vai dar início aí, uma nova jornada. E vamos tentar botar o vaqueiro agora de novo para cantar de frente no salto da vida. Vamos lá, claro. É sempre assim. Não é nada, nada é fácil. Falando nada fácil, hoje está tudo fácil pelos streams. Tudo na palma da mão. Mas, voltando um pouquinho, como é que foi para você ouvir a tua música no rádio a primeira vez, hein? Eita, Claudio. Rapaz, naquele tempo lá, quando você ouvia uma música tocar no rádio, o cara dizia, estou estourado, né? Não era fácil, né? O cara dizia, rapaz, minha música está na rádio, está estourado. Mas, na realidade, é outra, né? Na verdade, você tem que subir degrau em degrau, né? Trabalhar bastante para você chegar em algum lugar. Hoje eu estou tendo a oportunidade de ser entrevistado aqui por você. Mas com muito trabalho, muita estrada de lá para cá. Mas foi emocionante ver a música do artista tocar na rádio. Isso é muito gratificante. Isso é bom demais. A rádio ainda é maravilhosa até hoje, né? É, a rádio é muito maravilhosa até hoje, como os canais de TV. Tudo hoje, meu amigo, que é meio de comunicação, de divulgação. Eu acredito que tudo é válido, né? Internet, hoje. Mas, ainda, o artista, quando vê sua música tocar na rádio, dá uma balançada no coração, hein? Coisa boa. Sim, agora vamos falar dos projetos para adiante. O que é que vem do Raylan? Primeiro, fala aí, pô, desse teu novo layout. Layout. O homem agora está até de chapéu. Vaqueiro do amor. Bom, é bom você tocar nessa tecla aí, porque o chapéu, né? Já indica a nossa nova música, né? Que, graças a Deus, tem abrido muitas portas hoje aí nas redes sociais, no Brasil. Música conhecida por muita gente já chamada Vaqueiro do Amor, né? É o projeto em torno disso, do Vaqueiro do Amor. Então, estamos com o chapéu aí para a galera, mandar para a galera das cavalgadas, das vaquejadas, a galera nordestina. Vamos com o Vaqueiro Raylan dos Teclados. Então, a gente está vindo aí, Claudio, com o novo projeto. Está vindo aí a gravação do DVD do Raylan dos Teclados. Vamos falar já já. Já já, né? Que é para 5 de agosto, em São Paulo. Mas, o projeto é esse. Está vindo aí o projeto, Raylan dos Teclados, uma nova trajetória. E vamos trabalhar agora essa imagem com o chapéu do Vaqueiro do Amor. Falando no Vaqueiro do Amor, a música já está aí, principalmente no YouTube, vários canais. Mais de 4 milhões aqui no canal do homem. E aquelas imagens feitas lá em Conceição. Rapaz, Claudio, é uma... Como eu lhe disse, né? É uma música que abriu portas. E vamos falar dos números que, para mim, é muito gratificante, né? Que hoje, você sabe disso, que o artista hoje viralizar na internet, é ter números altíssimos, é difícil. Orgânico hoje é difícil, né? E hoje, a música do Vaqueiro do Amor, eu calculo que ela esteja hoje nas redes sociais, chegando a quase 50 milhões. No meu canal no YouTube, ela já chega a ter 4 milhões de visualizações. E eu convido a galera para conhecer o Raylan dos Teclados e procurar nas redes sociais. No meu canal no YouTube, como o Claudê falou aí, Claudê, tem imagens lá da nossa cidade, lá de Conceição do Canidé, galera do Piauí. Inclusive, tem um vídeo que eu acho que até você conhece, a passagem molhada lá de Conceição do Canidé, a Barragem, né? Fizemos um clipe lá, simples, um vídeo simples, e hoje já consta com mais de um milhão de visualizações lá no meu canal, do Raylan dos Teclados. É o que você falou, cara, o orgânico é coisa maravilhosa. Agora, falemos do DVD, hein? Quer dizer que vem DVD, vem o audiovisual. Agora, DVD, a gente está ficando velho para falar esse nome. É audiovisual, viu? Como é que é o projeto aí, quando será, onde será, quem vai participar, e nós vamos estar lá. Ô, meu amigo Claudê, agora você falando do DVD, me veio aqui na mente, cara, que eu já vi vários camarins aí, que atou na mídia, ela coloca os camarins para os caras aí do Luan Santana, Zezé, de Léo Santana, esses artistas estourados no Brasil. E eu tenho um sonho, Raylan dos Teclados, o Vaqueiro do Amor, eu tenho um grande sonho de ter esse camarim também lá no dia da gravação do nosso DVD, que vai ser gravado no Boteco da Vila, em São Bernardo do Campo. Ah, então, ó, você que é artista aí, também já fica esperto, fica de olho, fala aqui com a tona mídia, que a gente faz todos aqueles camarins bonitos lá dos artistas, e o do Raylan aqui, Raylan dos Teclados, vai estar caprichado, garanto. Quando vai ser? Dia 5 de agosto. Ah, dia do meu aniversário. Vou comer bolo lá. Quem vai levar o bolo, não sei, mas vou. E 5 de agosto, São Bernardo do Campo, quem vai participar, hein? Meu amigo Claudio, vai ser um prazer agora anunciar aí as atrações confirmadas para o nosso DVD. O camarim, Raylan dos Teclados, já ganhou aqui com a galera da tona mídia, né, que vai ser aquela... Falar já ganhou, cuidado com o nosso orçamento. Aí vai ser problema, né? Porque é um sonho que o Raylan tem de ter esse camarim da tona mídia na nossa gravação do DVD. Agora vamos falar das atrações. Eu posso ler só para o cara? Galera, eu vou ler aqui porque é muitas atrações, é muita felicidade nesse momento falar, anunciar vários parceiros, né, que recebeu um convite aí, aceitou vir participar desse projeto novo nosso. E vamos começar quem vai participar, meu amigo Claudio, Robério dos Teclados, né, que é irmão do meu empresário Robs Cabral, né? Esse é o primeiro da lista que vai vir participar do nosso DVD. Também nosso parceiro Soros Silva, Sorosão, o Boiadeiro vai estar participando do nosso DVD. Também vai vir participar Forro Boys, né? Banda Sem Pareia vai vir participar desse novo projeto. Também meu amigo Francis Lopes, né? Você conhece bem, vai estar participando do nosso projeto, do novo DVD do Railão dos Teclados. Seiya Muniz também vai estar participando. O Cristiano Neves também vai estar participando desse DVD do Railão dos Teclados. Meu parceiro Genival, Forró Sem Preconceito. Também vai estar participando o Ayrton dos Teclados, Sandro Lúcio, Os Federais e Edmilson Batista. Essa galera toda vai estar, por enquanto, que eu tenho aqui em mãos, que está confirmado. E também Breno e Marília. O Zé Saboreal, os Forrozeiros. Vai ter forró. O Zé Saboreal também que vai estar participando do projeto, do novo DVD do Railão dos Teclados, que é dia 5 de agosto, no Boteco da Vila, em São Bernardo do Campo. E lembrando pra galera que dia 5 de agosto, o Claudinho vai cair numa segunda-feira. Então a gente recomenda para os amigos que curtem nosso trabalho, que já vai conversando com o patrão, sabe, pra trocar folga da terça-feira, trabalhar no sábado, pra amanhecer comigo lá, de segunda pra terça, no Boteco da Vila, na gravação do DVD do vaqueiro, Railão dos Teclados. Também com essa galera toda aí. Agora, só pelas participações, como é que é o repertório do Railão, hein? Pelo jeito aqui vai ter prega, vai ter forró, vai ter piseiro, vai ter tudo ao mesmo tempo, é? Meu amigo Claudinho, vai ser um desafio, né? Eu tenho conversado com meus parceiros aí, vai ser um desafio. E essa galera toda, a gente vai procurar colocar dentro do ritmo do Railão dos Teclados, que é esse shot dançante, esse shot envolvente, que vem ganhando os corações das pessoas aí em todo o Brasil, né? Inclusive, a gente já se tira pela música O Vaqueiro do Amor, que ela é gravada num shot dançante, mas puxando um pouco pra galera das cavalgadas, vaquejadas, e a gente, você viu aí, que o repertório dos artistas que vai participar vai ser uma misturada. Mas nós vamos trabalhar e vai ser um desafio que, confia em Deus, vai dar tudo certo. É isso aí, ó. Você, artista, olha só, tá aqui em São Paulo, dá um pulo aqui, vem visitar a Tuna Mídia, vem pra um bate-papo aqui, agora tem uns negocinhos ali. Como diz o Edgão Mão Branca, até churrasco teve hoje, mas como diz o Mão Branca, aqui dá pra caçar uma coisinha pra comer. Railan, obrigado por nos visitar, viu? Felicidade, sucesso no seu projeto, tamo junto aí, o Railan tá fazendo uma parceria aqui com a Tuna Mídia, de distribuição digital, né? De todo agregamento aí, nas músicas, nas plataformas, e no YouTube também, e tamo junto. felicidade, sucesso e prazer em falar contigo, cara. Valeu, meu parceiro Claudê, eu que agradeço, agradeço. A sua pessoa, você é um grande amigo, agradeço toda a rapaziada da Tuna Mídia, né, pelo convite. E hoje nós tivemos aquele churrasco, porque hoje aqui, foi pra comemorar a parceria, com a Tuna Mídia, que vai, né, a partir de hoje, cuidar aí do digital, do Railan dos Teclados, o Vaqueiro do Amor, né, em parceria com o Robs Cabral, e toda essa equipe, que vai, tá juntamente aí, com o Railan dos Teclados, o Vaqueiro do Amor. É isso aí, nós seguimos por cá, e felicidade a todos, siga-nos nas redes sociais, arroba Tuna Mídia, acessa o nosso portal, tonamídia.com.br, até logo, e até mais ver, e curte aí um pouquinho, do Vaqueiro do Amor. Sapeca aí, Railan. Eu vou pegar minha Hilux, eu vou pra minha fazenda, eu vou encher de vaqueirinha, pra tomar cana, quero ver se tu aguenta. Minha mulher me ligou, perguntando onde é que eu tô, eu disse eu tô perdido, eu tô no interior, olha é mentira, veja só onde é que eu tô. Eu tô na minha fazenda, com o paredão ligado, as novinhas rebolando, eu sou o Vaqueiro do Amor. Eu sou o Vaqueiro do Amor, chama o Vaqueiro. Quer sua música em todas as plataformas digitais? Salve, galera, Reginaldo Sama, eu tô na mídia. E você, quer sua música em todas as plataformas digitais, estourada pro mundo, e ainda de graça, sem pagar nada? Acesse o nosso portal e vem pro Tona Mídia. Tona Mídia. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Curta as nossas redes sociais. Tona Mídia. No Instagram, no Facebook e no Twitter. Acesse tonamídia.com.br Tona Mídia. Tona Mídia.